Mas voltando para o feriado, por falando nessa terça-feira aí, né? Eu quero saber da boa, em casa ou tá trabalhando? Olha, se estiver feriando, né? E a fim de sair um pouco de casa, eu tenho quatro locais pra te sugerir para passear com a família. Aliás, eu não. Quem tem essas dicas é ela, Tati Simon. Muito bom dia, Tati. Tati Simon. Justamente de um desses quatro locais que a gente vai passar aí de sugestão para o pessoal de casa. Eu estou na Lagoa Maior. É o meu ponto favorito da cidade. E olha que eu gosto de vários locais aqui de Três Lagoas. Mas a Lagoa Maior tem um lugarzinho especial no meu coração, viu? E tem um detalhe. Eu não estou em qualquer ponto da Lagoa Maior, não. Eu estou dentro do parquinho. Aqui, onde nós estamos, ao fundo, tem bastante criança brincando. E, aliás, mais cedo, quando nós chegamos aqui com a equipe, em que estávamos nos preparando para este link no TVC Agora, estava ainda mais cheio. Tinha mais crianças ainda aqui dentro do parquinho. Tinha criança que acaba fazendo amizade aqui, né? Se entrosando na hora, entre um brinquedo e outro. E como a gente observa, né? Que já está um pouco mais vazio, vai aproximando aí do horário do almoço. A família vai indo embora, preparar o almoço das crianças. Mas ainda tem bastante gente, tanto aqui no parquinho, quanto do lado de fora do parquinho. Por isso, o primeiro lugar que a gente passa aí para Três Lagoas, para os Três Lagões, se curtir o feriado, é a própria Lagoa Maior. Nosso cinegrafista, Rosildo Moura, está mostrando um outro ponto aqui da Lagoa, que fica ali próximo da venda de água de cocos. Mais adiante, tem também a pista de skate. E por lá, também tem um espaço onde a criançada, a molecada, pode bater uma bola, brincar de futebol, brincar de vôlei. Do outro lado aqui da Lagoa, tem a pista de caminhada, tem a quadra de areia, para quem gosta de jogar vôlei de areia. Então, oportunidades não faltam em um único lugar. E eu, Israel, aqui, quando o assunto é Lagoa, o meu lugar favorito é ali, tomando uma aguinha de coco e vendo o pôr do sol. Eu sou apaixonada por pôr do sol. Mas como eu falei, são quatro lugares. Vamos para o segundo aqui da minha listinha. Deixa eu olhar a minha cola. O segundo e o terceiro são juntos, mais ou menos. Porque tem aí a ver com esporte. As quadras dos ginásios esportivos, tanto o Cacil da Acre Rocha, quanto o Poliesportivo, que também está aqui na Lagoa. Então, se você tem interesse em praticar algum esporte, basquete, vôlei de quadra, esses dois estabelecimentos estão de portas apertas ao longo de todo o dia de hoje. Para encerrar, a quarta sugestão, claro, o clássico, que não pode faltar, Balneário Municipal. Um dos pontos onde mais atrai turistas e onde mais atrai os próprios moradores de Três Lagoas, além da Lagoa Maior, é o Balneário Municipal. Afinal de contas, a gente está falando de um lugar que é privilegiado, está à beira ali das margens do rio Sucuriú, põe o pézinho na areia, já tem aquele clima de praia, para quem não está curtindo o litoral, mas gosta de água doce, como é o rio Sucuriú. E também, a entrada é franca, a entrada é gratuita para entrar ali no Balneário. Por lá, também existe um espaço Kids, bem parecido com o que tem aqui na Lagoa, então, a criançada também consegue brincar no paiquinho que tem por lá. Tem lanchonete, tem bancos para a família poder aproveitar, mesas e tem os quiosques. Mas os quiosques, Israel, atenção, hoje já não é possível mais fazer a locação deles, porque isso precisou ser feito até sexta-feira passada, que foi o último dia útil antes da ponte do feriadão, e aí os moradores precisavam fazer o agendamento e o pagamento antecipado. Mas se você for convidado para algum churrasco ali em algum quiosque, aí também, é só chegar. O Balneário Municipal segue aberto desde as 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde de hoje, então, está calor, está fazendo sol, aproveita, coloca seu biquíni, seu maiô, pega a família e vai tomar um banho de rio, que lá é muito gostoso. E para encerrar, Israel, eu queria só fazer um adendo, porque a feira central, a gente estava meio que mal acostumado nos feriados anteriores, né? Feriados em que estavam caindo, coincidindo com os dias de abertura da feira central, que são na segunda e na quarta, que a gente está acostumado que nesses dois dias abre a feira ali com a venda tanto do hortifrute quanto da praça de alimentação. E quando o feriado caía na segunda ou na quarta, esses feirantes aproveitavam para abrir logo cedo. Então, por volta desse horário, era um momento em que a feira já estava cheia, né? De pessoas comprando ali suas verduras, suas frutas, e também dos consumidores na praça de alimentação aproveitando. Neste feriado, no entanto, não é essa realidade para a nossa tristeza, né? Como o feriado caiu numa terça, ontem, segunda-feira, a feira central funcionou no período noturno, como é praxe, e amanhã volta também a funcionar no período noturno, que é o horário que a gente está acostumado. Hoje, infelizmente, não é dia de feira. Mas eu passei aí para vocês quatro lugares, então a opção não falta, vamos curtir com a família, vamos curtir a nossa cidade, que é bonita, que é gostosa, e hoje o tempo está favorável.